Geek, nós como superfãs da franquia Dragon Ball já imaginamos como seria, porventura, esse futuro divino envolvendo Goku e Vegeta em alguma situação bem nova em relação a esses outros vídeos que a gente tá falando. E o mais novo ato do mangá de Dragon Ball Super está levando um pouco mais além e ele está explorando mais uma vez o que possivelmente poderá acontecer com Goku e Vegeta, já que oficialmente poderá adentrar em relação ao terreno divino. E com Goku agora tendo dominado ao alcançar sua forma do instinto superior bem à vontade e treinando junto com o Whis esta nova habilidade angelical o mais novo capítulo da série do mangá deu um pouco o passo adiante, também provando que Vegeta poderia estar aí apto possivelmente para ter a possibilidade de se tornar um deus da destruição por conta própria. E com esse novo arco estabelecendo essa base, isso nos leva a um grande potencial de crescimento para Goku e Vegeta para onde eles poderiam passar em relação futuramente envolvendo a série. Mas qual seria o fim envolvendo Goku e Vegeta em poder e técnicas divinas? Realmente Geek, a gente fica um pouco bem pensativo, principalmente envolvendo Goku e Vegeta porque eles eventualmente poderiam possivelmente assumir lá os cargos lá de deus da destruição do universo 7 como também o anjo do universo 7 em um futuro bem adequado para esses dois lutadores que possivelmente poderiam dar início a outra nova jornada envolvendo futuras sagas lá de Dragon Ball. E Geek, imagina aí se isso realmente acontecesse para esses dois e a luta, como é que ficaria a luta entre essas duas criaturas quando os dois realmente voltariam a sua atenção para ameaças envolvendo um possível reino divino. Isso também não é totalmente estranho de pensar, já que a gente também possa ser que se pense em mania do tempo em relação ao fim envolvendo o Z. E também um outro fator que isso poderia ou não estar possivelmente em relação a Goku e Vegeta embora realmente Vegeta seja bem paciente e siga algumas regras envolvendo algumas outras situações é realmente bem complicado envolvendo Goku assumindo o papel de um anjo e seguindo possíveis regras bem rígidas que os impedem de realizar qualquer tipo de ação principalmente envolvendo o poder de luta e até o poder de ação para tentar derrotar algum vilão. Identamente isso parece um pouco mais adequado do que uma outra situação e realmente é bem difícil reimaginá-los seguindo alguns caminhos diferentes a não ser Deus de destruição, como também envolvendo um anjo divino. E enquanto a gente fica traçando possibilidades, traçando possibilidades de realmente Goku avançar envolvendo o nível do instinto superior e Vegeta também possivelmente invadindo mundo aí afora um possível instinto furtivo lá do Deus de destruição, Deus! Enquanto a gente fica realmente pensativo em relação a isso tudo e imaginando e sonhando como poderá ser tudo isso que estamos falando aqui neste vídeo o artista chamado arroba Andrew Batmin imaginou lá no seu Twitter como isso poderia ser bem provável em relação ao futuro divino com o Goku angelical e também com o Vegeta como um destruidor e o resultado, Gui, que você já conferindo aí em sua tela ao olhar para o Vegeta envolvendo como se fosse um Deus de destruição, como se fosse um Hakai Shin ou também chamado destruidor, a gente percebe que o seu nível, a sua potencialidade está realmente advindas de um Deus de destruição que realmente a gente sabe que destrói planetas, raças ou até ameaças colocam em risco o desenvolvimento de respectivos universos em oposição aos senhores Kaioshins que criam e também enchem lá as vidas dos planetas afirmando aquele universo. E ao olhar para Goku, a gente realmente percebe que todos os Jeus de destruição são mostrados seguindo como se fosse um anjo atendente que está sempre seguindo os Jeus de destruição e o Goku vestido dessa forma, a gente percebe que ele poderá auxiliar Vegeta como mestre de asas marciais para Vegeta de destruição que no caso, os anjos com certeza serão mais fortes do que os Deuses ele realmente tem uma tarefa de manter os Jeus de destruição sob controle e intervenção para quando um Vegeta de destruição for bem longe para tentar destruir tudo do jeito que Vegeta gosta e eles também reutilizam algumas tarefas bem triviais para o Jeus de destruição como também preparar refeições para eles eu fico imaginando se realmente Goku iria preparar uma refeição para Vegeta ou se Goku iria comer toda a refeição e todos eles, no caso Goku vestido dessa forma irá transformar-se num anjo guia cuidando realmente de Vegeta, deus de destruição e se esse deus de destruição morresse eles realmente deixarão de acontecer em relação a um deus que apareça e eles poderiam realmente tentar zelar o universo com suas vidas realmente ligadas ao seu respeitivo deus de destruição e para você Geek, o que você acha sobre tudo isso que eu falei? realmente existe essa possibilidade de Goku, anjo e Vegeta de destruição? será que isso realmente é bem teorias bem doidas envolvendo uma mente de nossos queridos fãs da franquia Dragon Ball Super? comente sua teoria aqui embaixo, beleza Geek? eu estarei aguardando o seu comentário bem é só isso mesmo que eu quiser falar vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, beleza Geek? eu sou o Luciano Soares do canal E-Geek e também do canal E-Matemática Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? valeu